Olá, segundo ano, vamos iniciar mais uma aula, Hora do Caderno, aula 5, parte D. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula com a Hora da História. E a história de hoje é... Usando as mãos, contando de 5 em 5. Observe aqui, turminha, o texto é de Michael Dow, com ilustrações de Todd Oren. Então, o Michael, ele é o autor, quem escreveu o texto. E o Todd é quem fez os desenhos, o ilustrador. Vamos iniciar a nossa leitura, então. Hora de fazer arte com as mãos. 5 dedos fazem uma mão sorridente, olha a mãozinha sorridente aí, turminha. 10 dedos fazem um caranguejo azul. Nós temos duas mãos para formar esse caranguejo. 5 mais 5, 10. 15 dedos fazem as folhas secas de uma árvore. Então, nós temos 3 mãozinhas. 5, 10, 15. 3 mãozinhas fazendo as folhas secas da árvore. 20 dedos fazem lindas borboletas. Quantas mãos usamos aí? 4 mãozinhas, não é mesmo? 5, 10, 15, 20. 20 dedinhos. 25 dedos fazem lulas nadando pelo oceano. Cada mãozinha aí fez uma lula. Então, nós temos 5 mãozinhas. 5, 10, 15, 20, 25. 25 dedos. 30 dedos fazem perus se trombando. Olha lá os perus. Nós temos 6 mãozinhas para formar os perus. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 dedinhos. 35 dedos fazem fantasmas assustadores. Olha lá, turminha. Foram feitos fantasmas com as mãozinhas. Quantos fantasmas temos aí? 7. Cada fantasminha é formado por 5 dedinhos. Quantos dedinhos nós temos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35 dedinhos aí. 40 dedos fazem chifres de alces. Olha os chifres de alce. 45 dedos fazem um jardim florido. Olha que lindas flores de mãos. 50 dedos fazem um trabalho de classe muito legal. Olha aí quanta coisa podemos criar usando as nossas mãos. Agora é a sua vez. Crie um desenho bem interessante usando suas mãos de molde. Então, pessoal, dê um pause aí no vídeo para você criar um desenho bem interessante. Vamos ver o que a Maria criou. A primeira coisa que a Maria fez foi pegar uma folha colorida. Ela colocou a mãozinha dela em cima da folha colorida e contornou. Depois a Maria cortou a mãozinha. Olha lá como ficou. Depois ela foi dobrando. Dobrou o dedo do meio para trás. E o polegar e o mindinho para frente para formar os bracinhos. E olha lá. Ela desenhou um rostinho, os pezinhos, pintou as orelhinhas e o nariz e formou um lindo coelhinho. Ela gostou tanto de criar um coelhinho que criou vários coelhinhos, um de cada cor. Gostou dessa criação? O João também entrou na brincadeira. Vamos ver o que o João criou. Olha lá. Ele fez como a Maria. Pegou uma folha de papel, colocou a mãozinha e riscou. Depois ele colocou os pezinhos, o bico, os olhinhos e a crista. E fez uma galinha. Olha que linda que ficou. Mas ele não parou por aí. Desenhou mais uma mãozinha atrás da folha. E olha lá o que ele fez. Ele fez um peixinho com a mãozinha dele. Ficou muito lindo esse peixinho também. E você, já pensou em alguma arte, alguma criação que usa suas mãos como molde? Vamos agora então registrar no nosso caderno as nossas criações. Vamos iniciar colocando a data. Para separar as atividades que já tínhamos feito no caderno das atividades de hoje, você vai pintar uma linha aí no seu caderno. Depois que pintar uma linha, você vai escrever 13 de abril de 2021. Então, olha lá. Vamos ler comigo. 13, número 13. D, D, D e E. Abril, A. E o Bri, Bri. Nós temos o intrometido do R. Se eu não tivesse o R aí, ficaria a Bil. Mas eu tenho o R para ficar Bri, abril de 2021. Logo embaixo, você vai colocar o dia da semana. Qual dia da semana é hoje? Hoje é terça-feira. Então, escreva aí na segunda linha, terça-feira. Então, como eu escrevo terça-feira, qual é o T? E para finalizar o nosso cabeçalho, você vai escrever aí nome. N, 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 O, M, 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 M. É o M e o E. E logo à frente, vai escrever o seu nome completo. Certo? Logo depois do cabeçalho, você vai pular uma linha para que o nosso caderno fique bem organizado. E vai escrever aí lista de criações. Nós vamos fazer uma lista das criações artísticas que fizemos. Vamos lá, então. Primeiro, a Maria criou um coelho. Então, no número 1, você vai colocar a criação de Maria. Maria, espaço, criou, espaço, um, espaço, coelho, ponto final. Temos sempre que lembrar de finalizar as nossas frases com ponto final. Maria criou um coelho. Nós temos quatro palavrinhas. Então, entre uma palavrinha e outra, temos que dar um espaço. Nunca se esqueça. Vamos continuar a nossa lista de criações. O João criou um peixe e uma galinha. Vamos lá, então. João criou um peixe e uma galinha. Nós temos sete palavrinhas. E entre cada palavrinha aí, nós temos um espaço. E ao final da frase, temos o quê? Um ponto final. Isso mesmo. Na sequência, você vai escrever as suas criações e as criações de sua turma, certo? Então, você vai finalizar aí a nossa lista, certo? Vamos continuar. Pessoal, agora é a hora do jogo. É hora de bingo. Bingo rimado. Vamos lá, então. Primeira coisa que nós temos que fazer. Fazer a cartela no caderno. Depois da cartela, nós vamos escolher seis figuras e escrever o nome das figuras na cartela. Número 3. Observar o banco de palavras e corrigir. Número 4. A professora sorteará uma figura e você encontrará na sua cartela aquela que rima. 5. Vence aquele que preencher primeiro a cartela inteira. Pegue sua régua e vamos lá. Nós vamos começar fazendo um retângulo. E dentro desse retângulo, eu vou deixar um espaço de mais ou menos seis linhas, como eu fiz aí. Depois que você fizer o retângulo, nós vamos fazer duas linhas horizontais. Já temos uma figura assim no nosso caderno. Agora, vamos traçar duas linhas verticais. Duas linhas assim. Uma, duas. Observe aí que nós fizemos uma tabela com nove espaços. Se for preciso, dê pause no vídeo para você montar a sua tabela do bingo. Dessa forma. Em cada um dos nove espaços da sua tabela, você vai escolher figuras e vai escrever o nome dessas figuras aí nesses espaços. Vamos então ver as figuras que temos. Temos aí um jarro, um rio, um rabanete, uma beterraba, um rei, raio, uma rosa, uma régua, uma borracha, uma rua, um gorro, uma garrafa, um carro e um ferro. Então, você vai escolher nove imagens e vai escrever o nome delas lá na nossa cartela de bingo. Já escreveu aí na sua cartela do bingo? São nove palavrinhas. Vamos então para o banco de palavras para você corrigir. Vê se você escreveu corretamente as palavrinhas aí na sua cartela. Vamos lá! Nós temos aí o jarro, o rio, rabanete, beterraba, rei, raio, rosa, régua, borracha, rua, gorro, garrafa, carro e ferro. Pessoal, a Maria já criou a cartela de bingo dela. Ela escolheu nove figuras e escreveu os nomes das figuras aí nos espaços da cartela. Você já escolheu as suas figuras e já montou a sua cartelinha de bingo? Já? Vamos então para as regras do jogo. A professora vai sorteando algumas figuras. Você tem que pensar bem se a palavrinha que a professora sorteou rima com alguma palavra aí da sua cartela. Se rimar, você vai marcando. Se você marcar três palavrinhas na horizontal ou três palavrinhas na vertical ou três palavrinhas na diagonal, você vence o jogo, certo? Vamos começar! Primeira figura sorteada é... Égua! Você tem aí na sua cartela alguma palavrinha que rima com égua? Vamos ver se a Maria tem. A Maria tem régua, isso mesmo. Régua rima com égua. Então, ela marcou aí uma palavrinha na sua cartela. Próxima palavra que a professora vai sortear. Barro! Você tem aí alguma palavrinha que rima com barro na sua cartela? Vamos ver se a Maria tem. A Maria tem carro. Então, a Maria marcou o carro. Barro rima com carro e rima com jarro. Então, se você tem alguma dessas palavrinhas aí, você pode marcar também, assim como a Maria. Vamos continuar o jogo? Próxima figura sorteada. Frio! Você tem alguma palavrinha aí que rima com frio? A Maria tem rio. Você tem rio aí na sua cartela? Se você tiver, você marca assim como a Maria fez. Vamos continuar o jogo. Próxima figura sorteada. Curiosa! Você tem alguma palavrinha aí na sua cartela que rima com curiosa? Vamos ver se a Maria tem. A Maria tem rosa. Curiosa rima com rosa. Olha o som final. O som final é igual. Vamos continuar. Berro! Você tem aí alguma palavrinha que rima com berro? Sim? A Maria tem. A Maria está com muita sorte. Está acertando todas. E você? Como está? Se você conseguir fazer um trio horizontal, vertical ou diagonal, você grita bingo, hein? Vamos continuar. Falta uma para a Maria vencer. Bolacha! A Maria não tem nenhuma palavra que rima com bolacha. E você tem aí na sua cartela? Sim? Bolacha rima com borracha. Então, se você tem borracha, marque aí na sua cartelinha. Vamos continuar. A aquário rima com raio. A Maria venceu o jogo, turminha. Olha lá. Ela fez um trio na horizontal. A Maria venceu. Mas nós vamos continuar o jogo. E lembre-se, se você vencer fazendo um trio na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal, você grita bingo aí. Então, aquário rima com raio. Vamos para o sorteio de mais uma figura. A próxima figura sorteada é... Morro! Morro! Você tem aí alguma palavra que rima com morro? Temos o gorro! Então, se você tem gorro aí na sua cartela, pode marcar. Vamos lá? Continuando. Mais uma palavra sorteada. Lei. Lei rima com... Rei. Rei. Isso mesmo. Se você tem rei aí na sua cartela, pode marcar. Mais uma palavra sorteada. É a palavra... Sabonete. Você tem aí alguma palavra que rima com sabonete? Rabanete. Rabanete rima com sabonete. Isso mesmo. Se você tem o rabanete, pode marcar aí na sua cartela. Mais uma. Goiaba. Goiaba rima com... Beterraba. O som final é igual. Goiaba. Beterraba. Você está na boa? Já está quase ganhando? Já? Vamos continuar então. Lua. Lua rima com... Você tem na tabela aí alguma palavrinha que rima com lua? Com rua. Mais uma. Girafa. Girafa rima com... Garrafa. Você tem garrafa aí? E aí, você conseguiu fazer um trio? Na diagonal, na horizontal ou na vertical? Conseguiu vencer o jogo? Sim? Então, agora vamos continuar a nossa aula. Vamos lá. Poemas problemas. A chuva. Vai chover? Sim, senhor. Deu aviso no jornal. Dos nove pares de botas, comprou dois o Juvenal. Então, pense comigo, pessoal. Quantos pares de botas que tinha? Nove pares. O que é um par? Duas botas formam um par. Então, tinha nove pares de botas. Quantos pares o Juvenal comprou? Ele comprou dois pares. Quantas restaram, afinal? Então, nós temos aí a pergunta. Nós temos que pensar para conseguir responder essa pergunta. Vamos lá. No seu caderno, você vai pular uma linha e vai escrever poema problema. O nosso primeiro poema de hoje é A Chuva. Vamos lá, então. Quantos são os pares de botas, pessoal? Nove pares de botas, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, vamos contar comigo. Um par. Dois pares. Três pares. Quatro pares. Cinco pares. Seis pares. Sete pares. Sete pares. Oito pares. Nove pares de botas. Quantos o Juvenal comprou? Ele comprou dois pares de botas, não é mesmo? Então, vamos lá. Ele comprou dois. Então, eu risco dois. Porque foram vendidos. Quantos pares sobraram? Vamos ver comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sobraram sete pares de botas. Vamos montar a linguagem matemática? Vamos lá. Linguagem matemática. Quantos pares eu tinha inicialmente? Nove. Então, nesse primeiro espaço, você vai colocar o número nove, que é a quantidade inicial. A quantidade inicial de botas. De pares de botas, não é mesmo? O Juvenal comprou dois. Se ele comprou, se ele levou para a casa dele, lá na loja vai ficar com mais ou com menos botas? Menos, né? Nós temos uma subtração. Então, aqui, você vai colocar o sinal de menos. Pois temos uma subtração. Vai diminuir a quantidade de botas. Menos quantos? Nove pares, menos quantos? Menos os dois que o Juvenal comprou. Então, aqui, nesse outro espaço, você vai colocar dois. A quantidade de pares que o Juvenal comprou. Nove menos dois. Eram nove pares de botas. Juvenal levou dois, comprou dois. Quantos sobraram? Qual é o resultado? Nós já contamos, né? Sobraram sete. Então, nove menos dois é igual a sete. O resultado que eu tenho aí é sete. Nós vamos responder, então. Resposta. Restaram sete pares de botas. Pode fazer aí no seu caderno o registro do nosso poema Problema. Se for preciso, dê pausa no vídeo. Vamos continuar. Os sapos. Um sapo pulou no vaso. Dois sapos no guarda-chuva. Três sapos saíram do lago. Quatro no final da curva. Quantos sapos, então, contados? Quantos sapos nós temos aí? Quantos sapos foram contados? Um sapo, aquele que pulou no vaso. Mais dois no guarda-chuva. Três que saíram do lago. E quatro lá no final da curva. E nós temos aí a pergunta. Temos que descobrir quantos sapos estão contados, né? Vamos fazer o registro no caderno. Poliu uma linha. E vamos lá. Poema Problema número dois. Os sapos. Um sapo que pulou no vaso. Dois no guarda-chuva. Três no lago. E quatro na curva. Então, vamos ver quantos sapos foram contados. Eu quero saber quantos foram contados ao todo. Então, eu tenho que juntar para saber a quantidade total de sapos contados, não é mesmo? Vamos lá, então, fazer a linguagem matemática. Ai, professora, como eu faço a linguagem matemática? Nós sabemos que temos que juntar para saber a quantidade de sapos contados. Então, turminha, qual é a primeira parcela que temos? Um. Então, temos um sapinho ali. Então, nesse primeiro espaço, você vai colocar a quantidade de um. É um sapo do vaso. Mais. Coloca o sinalzinho de mais, pois é uma adição. Então, eu estou juntando para saber a quantidade de sapos no total. A quantidade que foi contada. Mais. Os do guarda-chuva, quantos eram? Dois. Então, mais dois. Mais. E do lado? Treze. Mais treze. Então, aqui, terceira parcela. É o número três. Mais. Quantos na curva? Quatro. Mais quatro. Então, aqui, a última parcela minha é quatro. Qual é a minha linguagem matemática, então? Um. Mais dois. Mais três. Mais quatro. É igual. Qual é o resultado final dessa linguagem matemática? Eu vou contar todos os sapinhos juntos. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nós temos aí dez sapos. É o nosso resultado. Então, nós temos que responder a pergunta. São quantos sapos contados? Dez sapos contados. Finalizamos, então, mais um poema problema. Vamos agora para a nossa tarefa. Hora da tarefa. Primeiro exercício de tarefa. Poemas problemas. Resolva no caderno usando sua melhor estratégia. Então, da mesma forma que fizemos lá na nossa aula, temos que resolver essa situação problema aí. Esse poema problema. Então, vamos ler. No início do dia, haviam quinze margaridas no carrinho. Ao final, apenas seis foram esquecidas. Quantas foram adquiridas? Pode utilizar o cálculo mental ou fazer os desenhos também. E não se esqueça de registrar também em linguagem matemática. Certo? Próximo exercício de tarefa. Trava língua varal de histórias. Você vai ouvir a história e escolher um dos trava-línguas, escrever no caderno e treinar para ler amanhã para os amigos. Não esqueça de ilustrar e vai escrever esse trava-língua no caderno. Então, agora você vai ficar aí com o vídeo trava-língua. Tchau! Era uma vez um gato e um rato. O rato que roeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva resolveu remendar. E o gato que ficava escondido com o rabo de fora e mais escondido que rabo escondido com o gato de fora. E o rato pensou, não sei se é fato ou se é fita, não sei se é fita ou se é fato, só sei que esse gato me fita e me fita mesmo de fato. E o gato, para disfarçar, foi se apresentando para o rato e disse assim, meu nome é Cacá. E o rato desconfiado perguntou, o que o gato Cacá quer? Cacá quer caqui? E que caqui que ca cá quer? Cacá quer ou quer caqui? E o gato respondeu, caqui? Que caqui posso querer? Estou aqui só de passagem. Seu rato, pode continuar a roer. O rato, claro, não acreditou. E ficou pensando, ah, esse gato quer? É que eu morra a língua. Já sei, vou desafiá-lo para um trava-língua. E começou. Repita, seu gato. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? O gato encarou o rato e repetiu sem hesitar. O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? E o rato resolveu desafiar o gato mais bravamente ainda. Trava a língua, seu gato! Trava! E se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem vai e não vem, vai e vem não vai. Mas o gato respondia. Se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem vai e não vem, vai e vem não vai. O rato queria mesmo era pôr um fim naquela conversa de gato e rato. Naquele trava, não trava. Mas como não conseguia, resolveu seguir com a língua do trava. Um limão, mil limões, um milhão de limões. Mas o gato respondia. Um limão, mil limões, um milhão de limões. E o rato nervoso dizia. Trava a língua, seu gato! Trava! Disseram, seu gato, que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos tem um paralelepípedo. Mil paralelepípedos tem uma paralelepípedo. O rato, sem esperança de vencer esse embate, determinou um empate. E quando já ia desistindo, o rato olhou bem firme para o gato e disse fugindo. Gato que fala demais, sua língua travará. Quem pensa que rato cansa, prato de rato virará. Rabo de gato vira, vira, gira, vira, revirará. Pois trava na língua do gato nunca mais me comerá. Trava a língua é brincadeira, quem não gosta de brincar. Trava a língua, a língua inteira, põe todo mundo para cantar. Pote, repote, pote, pote a língua para enrolar. Pote, repote, pote, pote a língua para enrolar. E essa foi a nossa historinha de hoje. Trava a língua. Se você gostou, curte nossa página no Facebook e se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem as duas últimas historinhas que nós contamos. E não se esqueça, todo sábado tem uma historinha nova, prontinha para você. Um beijo e até semana que vem.